Bom dia! Estamos aqui nesse Creative Mornings para falar sobre caos quebrando os protocolos. Então, como eu já usei quase todo o meu tempo, nós teremos aqui uns três minutos para conversar. Mas caos é isso, né? Lidar com o imprevisto. Essa experiência de olhos vendados, ela é uma experiência que, para mim, explica muito sobre o caos. Quando a gente está de olhos vendados, num lugar que a gente não conhece, ouvindo sons estranhos, dá uma acelerada no coração, né? E aí a gente vai se sentindo em meio ao caos, porque a gente está num desconhecido. Eu conversava com um amigo ontem e aí ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, eu acho que o caos é uma ordem que você não conhece. De certa forma, eu acho que tem uma inteligência por trás do caos. E quando a gente tem o caos externo, igual a gente tentou criar aqui uma situação de caos externo, né? Do barulho, de caminhar por entre as coisas. A gente tem uma situação de caos. E aí quando a gente fecha os olhos e começa a concentrar na respiração, a gente entra em contato com outro caos. O caos da mente. Porque daí essa nossa amiguinha tagarela começa a matracar na nossa cabeça. Nossa, não vai acabar nunca. Quanta gente será que falta para entrar? Que hora será que vai acender essa luz? Nossa, tem um cheiro aqui. O que é esse cheiro? Quem será que está do meu lado? E a gente começa com o nosso caos interno, né? E aí está aqui nesse ambiente que parece alguma coisa a ver com o yoga, mas a gente está dentro de um teatro? Que bagunça é essa? Essa é a minha bagunça. Eu costumo dizer que eu sou uma especialista em criar caos na minha vida e ordem na vida dos outros. Eu sou advogada de formação, né? Esse ano eu completo 20 anos de advocacia na minha vida, mas há uns 5 anos eu comecei uma transição de carreira e em vez de abandonar as coisas que eu fazia antes, eu fui acumulando coisas novas. Então, hoje, além de advogada, trabalho numa empresa que faz regularização fundiária em áreas invadidas, então a gente trabalha com mediação de conflitos. Eu sou atriz numa companhia de teatro que funciona aqui nesse espaço, no espaço excêntrico, os Bonobos da Corte. Tenho uma empresa de treinamento e desenvolvimento humano, onde eu facilito vivências, palestras, workshops em empresas. E sou instrutora de yoga. Enquanto advogada, eu já trabalhei em várias organizações em que o meu cargo era controller. Era a pessoa que controlava os prazos. que colocava a ordem, que criava procedimentos, que desenvolvia melhoria nos processos. Então, viver o caos, pra mim, ainda é uma grande dúvida. Eu até respondi aqui, como eu me sinto em meio ao caos, eu me sinto viva, eu me sinto atenta e eu me sinto desesperada. Porque as coisas fogem do meu controle. Mas cada vez mais, desde que eu iniciei esse processo de transição em 2015, eu tenho conseguido soltar um pouquinho as rédeas e perceber que as coisas não estão no meu controle. Os prazos judiciais, sim. Mas tem tanta coisa na vida da gente que não precisa. Que a gente pode deixar fluir. E tem uma empresa que eu trabalhei, que eu gerenciei um projeto chamado Maré de Justiça. em que a gente... Esse escritório, ele atendia 5 mil pescadores nas ilhas aqui do litoral do Paraná. E são processos contra a Petrobras. E a gente tinha que informar esses pescadores como é que estava a ação deles. Então, a gente foi pro litoral. Em 50 pessoas, 5 barcos, de ilha em ilha, chegava, montava uma central de atendimento, 10 computadores, atendia os pescadores, recolhia tudo, desmontava, botava nos barcos, ia pra outra ilha. E a gente ficou um final de semana inteira fazendo isso. E quando a gente chegou em Guaraqueçaba, foi no final do dia, do primeiro dia, e eu cheguei com a equipe de logística antes dos advogados principais da causa que falavam, davam uma fala inicial pros moradores, os pescadores. Quando eu cheguei, era um ginásio de esporte, e aquilo estava lotado de gente ansiosa, desesperada, querendo saber e o meu dinheiro, e o meu processo, e não sei o que. A hora que eu cheguei e que eu vi aquele povo, começou a me dar uma taquicardia, eu comecei a ficar nervosa e o barco dos advogados não chegava, não chegava, não chegava. E aí, a hora que o Fabiano chegou, que eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e falou assim, o que aconteceu com você? Eu falei assim, meu, você não chega nunca, eu estou desesperada aqui. porque eu não tinha como controlar aquela situação. Como é que eu ia controlar 300 pessoas ávidas por informação? Depois, teve uma outra situação em que eu me afoguei no mar. Eu sempre fui metida besta, assim, sabe? De me meter em coisa que eu não dou conta, de assumir risco demais. E aí, um dia, eu estava no mar, eu sempre fico com a água aqui, estava lá, pegando onda, vi uma peça de Lego vindo numa onda. Eu falei assim, meu, o que é essa peça de Lego aqui no meio do mar, gente? Vai que um peixe come isso e tal? Vou pegar essa peça de Lego. Dei aquele saltinho, tum, peguei a peça de Lego e não voltei. Não dava mais pé e eu nadava e não saía do lugar. E eu nadava e não saía do lugar. Aí eu lembrei, o Salva Vidas está lá no posto dele. Vou chamar ele, né? Ele vai me ver aqui. Aí eu virei para a praia, levantei o braço, ele não estava lá no posto. Porque ele já tinha me visto antes de eu chamar. Ele já estava descendo e ele correu e aí a hora que eu vi ele correndo pela praia eu falei, ok, eu posso relaxar. E aí fiquei ali boiando até ele chegar, me resgatar. Aí ele me resgatou. Aí no final do dia ele falou para mim, quer ir lá no fundo mesmo agora com segurança? Quero, vamos lá. aí ele amarrou uma boia no meu pé e eu fui nadando até lá no meio do mar onde não conseguia mais. E daí ele me resgatou assim para fazer um treinamento, né? Mas a minha relação com o mar mudou. são as experiências que a gente vive que mostram para a gente que as coisas não estão sob o nosso controle. Mas também mostram que tem muitas pessoas à nossa volta em quem nós podemos confiar. E eu acho que a principal confiança está no nosso coração. às vezes parece piegas a gente falar de coração, né? Mas uma vez uma amiga minha me chamou de piegas aí eu criei uma hashtag e daí que eu sou piegas. Tipo se o nosso coração está fortalecido a nossa mente se aquieta. Quando eu busquei o caminho do yoga eu busquei porque eu queria ter mais calma e mais paz na minha vida. Eu queria ser leve. Era isso que eu queria. Eu queria leveza porque eu vivo criando confusão criando confusão quando eu estou acostumada com o lugar eu mudo e estou sempre nessa inquietude. E dentro da prática que eu sigo hoje que é o Kundalini Yoga tem a numerologia tântrica que é uma ferramenta para a gente se entender um pouco melhor. Dentro da numerologia tântrica o ser é entendido como dez corpos magnéticos dez corpos espirituais. Três desses corpos representam a mente a mente negativa a mente positiva e a mente neutra. A mente negativa é aquela que foi acionada na hora que vocês entraram aqui hoje. Opa, tem risco deixa eu ficar alerta deixa eu colocar atenção no que está acontecendo aqui. a mente positiva é aquela que vê oportunidade uou que experiência massa que eu vou aprender hoje. A mente neutra é aquela que estava vendo o cenário inteiro mesmo de olhos vendados ela conseguia ver o todo. Quando a gente vê o todo mesmo no caos a gente encontra o aquietamento interno. Quando eu comecei a fazer o curso de formação para ser estrutura de yoga eu estava bem mais reativa do que eu sou hoje. Ainda sou um tanto quanto reativa mas eu dei uma caminhada aí nesses últimos dois anos. E quando tinha quem aqui é praticante de yoga? Já fez alguma aula? Ah, tem bastante gente. Então na prática de yoga no final dos exercícios físicos a gente tem a postura mais amada mais amada pelos alunos que é o shavasana a postura do morto que a gente deita e relaxa. E aí eu deitava e relaxava e às vezes o professor ficava andando pela sala ou para colocar um pezinho de olho ou para cobrir um aluno ou para inspirar um cheirinho e eu falava puta que pariu. se a pessoa ficar andando fazendo barulho é para relaxar. Né? Porque eu ainda não tinha conseguido relaxar internamente para conseguir lidar com o movimento externo. E aí esse ano eu tive a oportunidade de ir para a Índia. É um bom exemplo de caos a Índia. Porque tem mais gente que espaço, né? Assim como os presídios. Sempre quando a gente tem mais gente que espaço as coisas parecem sair um pouco do controle. O trânsito, as buzinas. Lá não existe não buzina. 24 horas por dia você ouve buzina. Não existe. É buzina o tempo inteiro. Às vezes mais intensa, às vezes menos. Buzina. No penúltimo dia que eu estava na Índia a gente estava num ashram em Nova Delhi e eu amei aquele ashram. Eu não queria sair de lá. Tanto que as pessoas foram para a Agra no Taj Mahal e eu falei não, quero ficar aqui no Ashram meditando. Não fui. E aí eu fiquei lá meditando. Comecei seis da manhã e fiquei ali tipo sei lá acho que até umas oito e meia. E aí a hora que eu terminei a meditação que eu abri o olho que eu percebi o som que eu percebi as buzinas. Eu falei opa alguma coisa estranha está acontecendo aqui. Então por mais que haja caos externo a paz está sempre dentro da gente. Tem um professor indiano chamado Parvinder que ele acompanhou a nossa viagem lá na Índia teve um dia que eu cheguei para ele e falei Parvinder a minha vida é muito louca. Eu me meto em muitos caminhos diferentes. Eu já passei por várias tradições espirituais diferentes. Eu deveria escolher um caminho? Tranquilidade um caminho aí ele falou para mim você precisa escolher o caminho que te leve pelos caminhos que você precisa percorrer. Keep digging continue cavando todos os caminhos tem água sagrada. então a vida pode apresentar para a gente muitas encruzilhadas mas se a gente vai fundo e vive intensamente cada uma dessas etapas a gente sofre as transformações que a gente precisa sofrer. Na primeira aula do curso de formação o Akal falou assim a gente pratica yoga para desconstruir o eu ilusório dissolver o eu ilusório o primeiro passo para dissolver o eu ilusório é reconhecer que ele existe então para mim o primeiro eu ilusório que eu reconheci foi o do controle eu sei que ele está presente em mim que ele é uma das minhas máscaras e que por mais que eu me meta no caos a hora que eu estou lá dentro eu quero botar ordem nas coisas vamos arrumar isso aqui e depois me desapegar dos outros eus da advogada da instrutora de yoga da palhaça da atriz da palestrante da professora porque na real a gente é só uma alma falando com outra alma quando a gente reconhece no outro isso não tem mais caos porque a gente agrega a outra perspectiva a gente agrega a outra experiência as coisas estão o tempo inteiro mudando o caos está o tempo inteiro presente às vezes ele acontece de forma tão lenta que a gente não percebe às vezes ele acontece de forma tão rápida que a gente não dá conta mas ele está sempre acontecendo é o ciclo da vida assim como o ciclo da lua todo mês a gente tem quatro fases da lua quatro momentos em que a lua com a sua força nos dá oportunidade de renascer se a gente entende o caos como uma ruptura para deixar o que precisa ir embora e para se abrir para o que tem para florescer a gente flui no caos quando a gente flui no caos acontece um evento como esse que efetivamente eu não consegui montar uma palestra para esse evento e fui catando uns objetos que tem significado para mim para eles ficarem aqui na minha frente e me ajudarem a construir isso aqui com vocês e a energia de cada um a entrega a disponibilidade a escuta é que fizeram esse evento acontecer obrigada foi lindo obrigada obrigada Obrigado.